O coordenador regional de educação da Sexta Cré, Luiz Ricardo, está orgulhoso. A escola José Luquezzi, de Lagoa Bonita do Sul, recebeu o selo de energia solar do Instituto para Desenvolvimento de Energias Alternativas para a América Latina. A instituição foi beneficiada através do programa Escola Melhor, Sociedade Melhor, com equipamentos de energia solar. Aí a importância de trabalho em gestão com os quatro segmentos da comunidade escolar e pela inovação que a escola, através das placas desse projeto fotovoltaico, podemos ter com a economia da conta da luz, proporcionar no contraturno um projeto de coral para as nossas crianças e também auxiliando, como somos uma região de tabaco, tirando elas do trabalho infantil e podendo ficar na escola, desenvolvendo um trabalho que com certeza ajuda na aprendizagem dos nossos alunos. Na tarde desta quarta-feira, o governador José Ivo Sartori recebeu representantes de empresas parceiras do programa. Durante o encontro, o secretário de Educação, Ronald Krummenauer, destacou a importância das parcerias. Também foi entregue o convite para a inauguração do sistema de energia, que será instalado em uma escola no município de Veracruz. Ele é um programa que facilita muito a participação da sociedade de modo geral, não só de empresas, mas também de outras instituições e pessoas físicas para contribuir para o desenvolvimento, para a melhoria da educação do Estado do Rio Grande do Sul. Neste ato específico que participamos hoje, são duas empresas de Santa Cruz do Sul, a JTI e a Philips Morris, que duas escolas da região, uma de Veracruz, outra de Lagoa Bonita do Sul, foram beneficiadas com placas solares. Uma delas, de Lagoa Bonita do Sul, já em andamento há bastante tempo, desde 2016, inclusive já ganhou uma premiação de eficiência energética e viabilizou um laboratório que estava completamente desativado e que agora tem a sua utilidade normal.